três tabelas iguais que não podem se relacionar no meio do seu modelo de dados de clicsense porém você quer filtrar as datas dele delas através de um mesmo campo vamos ver como é que a gente faz isso primeiro a gente vai pegar as três tabelas iguais e quebrar o relacionamento delas eu tenho a minha tabela a eu tenho a minha tabela b ela é exatamente igual e eu tenho a minha tabela c colocar aqui a minha tabela c beleza seguinte se eu der a carga dessa maneira todas as tabelas abaixo da a que tem o mesmo nome mesma coluna elas vão ser agregadas à tabela a tá bom então quando você tem exatamente o mesmo nome e mesmo número de colunas você agrega todas essas tabelas aqui tá o clique agrega automaticamente tá vendo que ele tá aprendendo tudo embaixo da tabela e eu não quero que ele faça isso como é que eu faço para mim separar elas de um jeito simples eu posso dar o qualify então vou colocar aqui o qualify asterisco ou seja todos os campos vão vir com o nome da tabela antes tá então aqui tá cliente por exemplo ele vai vir a ponto cliente a tabela b vai vir b ponto cliente a tabela c vai vir c ponto cliente tá vamos carregar aqui ver o modelo de dados bom ok aqui no modelo de dados dá pra ver o c ponto cliente a ponto cliente b ponto cliente as tabelas ficaram todas com os nomes diferentes apesar de ter o mesmo número de colunas não tem nenhum relacionamento entre elas mas aí é que tá eu quero filtrar as três tabelas através de um campo data então eu vou precisar criar um relacionamento entre elas só que através de uma uma link table né uma tabela de data canônica como é que a gente faz isso bom tem aqui a minha sessão vou colocar aqui fatos e vou criar aqui uma tabela de calendário que é a tabela que eu quero impactar as demais tá as outras três tabelas então essa tabela de calendário aqui vou criar um looping vou criar aqui for it a in eu tenho aqui as minhas tabelas a b e c tá então tem as minhas tabelas a b e c aqui next a e o que acontece eu vou precisar carregar de cada tabela a coluna data então a coluna data vou precisar ter de cada tabela de forma distinta para mim poder fazer a ligação entre elas pode ser que a uma tabela tem a data maior outra tabela tem a data menor então vou precisar realizar a ligação entre todas as tabelas tá bom então vou colocar aqui master temp nessa minha tabela master temp vou download eu vou trazer aqui o a que é a variável do loop que vai me trazer o nome das tabelas na frente dos campos então tá aqui ó abc né vou trazer o nome do campo data e esse aqui vai ser o meu campo data isso aqui vai ser o meu campo data oficial tá bom depois vou dar o resident que é algo que eu vou trazer das outras tabelas então tudo aqui das outras tabelas eu vou estar trazendo pra minha tabela de calendário é bom então eu vou ter todos esses dados vou dar o distinct porque essa tabela que não fique com valores repetidos e após ela dar a carga na na tabela de todas as tabelas aqui eu vou trazer pra mim é cada um desses campos aqui nos valores do master calendário como dar aqui um master calendário load que que eu vou trazer eu vou trazer o campo data esse campo data que é o campo que eu vou utilizar para criar os filtros na parte do layout e aqui eu vou trazer a ligação com as outras outras três tabelas tá então por exemplo o data a eu vou tá apelidando aqui todas elas com a então a ponto da pra mim fazer ligação com a tabela e as demais tabelas também tá então b e c é ok vou dar um resident aqui vou trazer a master temp e agora eu vou dropar ela drop table master temp bom e aqui o que falta pra gente é só colocar um qualify pra ele não renomear as tabelas né de acordo com o nome da tabela que recebe o campo porque nesse caso aqui eu vou tá utilizando o data nas tabelas tabelas de baixo não faz sentido reunião renomear equipa master temp ponto data tá bom é ok a gente fez a ligação agora das tabelas distintas o que acontece você vai conseguir impactar todas elas com filtro de data porém quando você filtrar algum campo que seja diferente do filtro de data na tabela a b ou c você vai ter esse campo impactando tá então aqui ó temos aqui a b ou c você vai ter esse campo impactando a tabela é a tabela c a tabela b quando você for filtrar um agrupamento da tabela c por exemplo tá bom então a tabela data ajuda a fazer esse filtro para você impactar as três tabelas porém quando você for filtrar uma delas você automaticamente vai estar filtrando as outras demais eu vou estar criando aqui o skip eyes vou criar aqui três que piais e vou criar o filtro campo gráfico filtro tá então aqui primeiro a gente vai botar a ponto valor somar a ponto valor vou trazer aqui depois o b e vou trazer o c então aqui é o a aqui vai ser o b e aqui vai ser o c c ok então vou criar aqui minha dimensão vou trazer a data somente tá essa data aqui ela vai impactar as três tabelas tanto a tanto a b quanto a c qual seria o ideal tá nesse caso aqui se você tiver informações é que não podem ser impactadas pela referente né a filtros do c a e b o ideal é que você tenha estados alternativos para cada um deles né então você vem aqui em tem mestre estados alternativos vou criar um novo estado alternativo a por exemplo esse aqui do a que que acontece ele vai receber a aparência aqui do estado alternativo todos os gráficos com valores do a com campos do a e etc vão receber o estado alternativo é o estado alternativo a tá então aqui vou colocar aqui o estado alternativo a e o que acontece na função como campo data precisa impactar ele eu coloco para considerar os filtros da do estado clássico que seria o estado do filtro lá então posso colocar simplesmente assim ele vai considerar o conjunto de filtros do estado clássico tá bom então aqui do estado padrão né estado clássico do estado padrão vou fazer o filtro ele continua impactando tá se eu fizer um filtro de estado padrão a por exemplo ele só vai impactar esse gráfico aqui então eu vou criar uma tabela como se fosse uma tabela pegar aqui uma tabela e vou colocar o agrupamento de a e vou trazer também um valor eu vou trazer o setor de a então vou trazer aqui o setor de a aponto setor esse aqui vai ser do a então esse aqui o estado alternativo a beleza tô no estado alternativo a ó tô filtrando aqui diamante setor eu vou impactar somente esse meu gráfico aqui que também é do estado alternativo a então setor e e não impactou né na verdade eu tenho que multiplicar esse esse setor aqui além do estado a eu vou pegar o filtro do estado padrão então tem aqui o estado alternativo a com intersecção nos filtros do estado padrão é agora quando filtrar data eu vou impactar tanto o estado alternativo a quanto os demais tá vendo porém os filtros do estado alternativo a das tabelas do estado alternativo a só impacta os gráficos que são da tabela a tá bom pessoal espero que tenha ficado clara explicação tá é essa aí é um é um dos é um dos meios que você tem para fazer tá aqui existem infinitos meios é só você inventar um e você consegue aplicar também de uma outra forma tá bom espero que tenha ficado claro aí desejo vocês muito sucesso e até o próximo vídeo valeu